E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje tá num ângulo meio esquisito, porque eu estou começando bem em frente à minha janela. Tá um tempo chuvoso, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá atrovejando também. E vai ser um vídeo de arrume-se comigo, mas um vídeo um pouco diferente. A gente vai começar hoje e vai terminar só amanhã. O que acontece é que vai ser um vídeo de arrume-se comigo para trabalhar. Na verdade, poderia até ser assim, um escolhendo look comigo, alguma coisa nesse sentido. Porque eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona aí o meu processo de escolha de looks e tal. E no meio da semana eu trabalho, né? Trabalho oito, fico nove, dez horas fora de casa todos os dias. Gravo looks da semana no meio do dia, na hora do almoço. Então não sobra tempo pra poder gravar pra vocês com bastante calma. Então espero que vocês gostem desse formato de vídeo aí que eu acabei de inventar. Tô aqui com meu cabelo molhado, acabei de lavar. Já penteei ele, eu deixo secar naturalmente. E vou mostrar pra vocês mais ou menos o que é que eu pensei aqui de look. Aqui na minha arara tem algumas roupas novas que eu comprei na Shein. E ainda não tive a oportunidade de usar. Porque tava bem abafado, embora seja outono por aqui, ainda não deu aquela esfriada. Então aqui tem umas camisas que tem um tecido mais grosso, que é mais quente. Essa aqui é nova também. Mas eu tava pensando em usar essa daqui. Eu até mostrei pra vocês no dia que chegou essa camisa amarela aqui. Ela tem um tecido bem gostoso. Até meio transparentezinho assim. Eu vi na previsão do tempo que amanhã vai fazer entre 19 e 21 graus. Então eu acho que vai dar pra usar ela. Ela tem esse tecidinho aqui brilhante também. Então eu vou começar a minha produção por ela. Ela tá aqui com uma calça junto, mas vai ser só ela que eu vou utilizar por enquanto. O dia que ela chegou, eu experimentei por cima. Eu tava com uma blusa cor de rosa. Então eu achei que ia ficar legal essa combinação. Eu acho que eu tava com essa daqui. É. Mas aí eu quero um tom mais vibrante. Então eu vou escolher essa daqui. Que é uma regatinha. Eu acho que vai bem aqui. Acho que vai casar legal. E aí eu tô em dúvida na calça. Eu não queria uma calça jeans. Eu queria algum outro tipo de calça. Será que vai vir bem aqui? Essa calça aqui, ela pra vocês, ela parece rosinha. Mas ela é um lilás mais claro. Mas eu acho que vai casar bem aqui. Vai ficar aqui um tom sobre tom. E com a camisa junto. Eu acho que vai ficar legal. Gente, uma dica que eu gosto de fazer sempre é dar uma pensadinha. Não precisa montar o look inteiro. Mas pensar mais ou menos o que você vai usar no dia seguinte. Facilita muito a vida. Especialmente se você não tem muito tempo pra se arrumar. Então sempre no dia anterior eu faço duas coisas. Eu dou uma olhadinha na previsão do tempo no dia seguinte. E já penso mais ou menos uma ou duas peças que eu vou querer usar no dia seguinte. Que daí a partir disso é mais fácil pra montar. Vou ligar uma luz ali pra melhorar essa iluminação. E esse aqui tá até no plástico ainda. Eu já tive um desse, só que ele era azul e acabou quebrando. Deixa eu tirar pra vocês verem certinho como ele é. Ele é assim, olha que graça, gente. E do exato tom aqui da camisa eu acho que vai ficar super interessante esse visual aqui. Então já temos aí as partes do look. Os acessórios eu vou usar só o brinco mesmo. Que eu acho que já vai tá chamando bastante atenção. A bolsa eu já pensei também. Ela chegou sexta-feira. Eu comprei também da Shein. Que é essa aqui. Eu também já montei o look levando em consideração ela. Porque o look já é bem colorido. Então coloquei ela aqui mais neutra. Ela cabe até que bastante coisa, mas não tanto também. Talvez eu leve um Eco Bag pra me auxiliar caso eu precise levar mais coisas. Ela é assim, ó. Mais acolchoada. Tem o fechamento em imã. Tem zíper, o que é legal. E tem forro também. Ela custa R$48,00 no site, se eu não me engano. Mas eu paguei R$36,00 por causa de cupom, moedas, enfim. Então acho que valeu bastante a pena. E o sapato eu vou deixar pra escolher amanhã. Porque se tiver chuvoso, pode ser que mude a minha ideia. Mas provavelmente vai ser com uma bota, tá? Uma bota caramelo, uma bota marrom aí. Que eu acho que uma bota preta vai pesar. Porque o look já tá colorido. Então acho que esses tons aí, caramelo, marrom, fica melhor. Aproveitando que tá no mood, assim, de domingo também. Eu vou agora fazer minhas unhas. Eu já tô com esse esmalte aqui umas duas semanas. Uma unha de cada cor. Tá bem colorido. Então como eu penso em fazer alguns looks mais coloridos essa semana. Eu vou pintar de uma cor só. Talvez um vermelho. Vou escolher ali com vocês agora o esmalte, então. Como eu falei pra vocês, quero uma unha mais básica. Então talvez eu vou com esse nude aqui. Ou este rosinha. Mas eu acho que eu tô mais na vibe desse aqui. Que tem bastante colorido, marrom. Eu acho que vai ser esse aqui mesmo. Chuva aumentou. Já deu aquela escurecida legal aqui. Então a gente se vê amanhã com o look pronto. Segunda-feira então. Bora ver o resultado aí do Arrume-se Comigo. Como é que ficou no espelho. Assim ficou o resultado. Eu gostei bastante essa combinação aí de pink com esse tom de amarelinho mais claro. Olha aqui a camisa como ela é super bonita. Usei ela aberta mesmo, de terceira peça. Eu poderia ter amarrado aqui assim. Ou fechado só o primeiro botão. Daria pra fazer várias combinações. Colocado só um pedaço aqui pra dentro da blusa. Ou fechado aqui. A calça vocês estão vendo aí. E nos pés eu coloquei este mocassim. Mas eu acho que eu vou trocar por uma bota. A gente tá ficando meio frio aqui. Eu tenho pouca resistência a frio nos pés. A bolsa eu tirei a alça e tô usando assim como uma clutch. Achei que ficou bem interessante. Um visual diferente do que eu costumo utilizar. Eu fiz um tom de nudezinho mesmo. E tá parecendo mais alaranjado pra vocês. Na verdade tem um toque alaranjado mesmo. E este foi o nosso vídeo aí de Arrume-se Comigo. Espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente do que eu costumo fazer por aqui. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se querem mais desse tipo de vídeo explicativo aí de como eu escolho meus looks. Beijão. Deus abençoe. Tchau.